News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O Brasil está de volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Como vocês disseram, nona posição ultrapassou o Canadá. Segundo o FMI, o PIB nominal do Brasil deve fechar 2023 em 2 trilhões 130 bilhões de dólares. Estados Unidos, China e Alemanha continuam sendo as maiores economias do mundo, segundo o FMI. E o FMI estima para esse ano um crescimento de cerca de 3% aqui no Brasil. O Brasil não alcançava essa marca nona posição desde 2019, desde antes da pandemia. Ou seja, em um único ano o Brasil melhorou duas posições. O presidente Lula comemorou este resultado em uma postagem nas redes sociais. E quando o FMI fez essa previsão lá atrás da nona posição, isso foi em outubro, destacou que esse crescimento seria puxado pela agricultura dinâmica e também pelo nosso setor de serviços, que tem uma grande capacidade de recuperação. A FMI diz ainda que até 2026 o Brasil deve ocupar a oitava posição, deve se tornar a oitava maior economia do mundo. Um outro destaque na área da economia hoje é que aquela agência de classificação de risco, a Standard & Poor's, melhorou a nota do Brasil. Agora o Brasil está a dois níveis de conseguir aquele chamado grau de investimento, que é quando o país não tem risco de dar o calote da dívida e isso atrai investimentos para o país. Essa melhora na nota não acontecia há mais de uma década, não acontecia há 12 anos. E segundo a agência, foi possível melhorar essa avaliação por conta da aprovação da reforma tributária e também dos esforços do governo em melhorar a arrecadação, em fechar as contas no azul. Segundo a agência, tudo isso cria aí uma tendência de crescimento para a economia do país. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.